E pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa Meu coração apareceu Gritando com Eu tô morrendo de saudade Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade Saudade do teu corpo nu Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa Meu coração apareceu Gritando com Eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Faça o shopping Faça o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu tenho café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu tenho café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu gosto Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima Comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que tu quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mais que invenção de outro patamar Eu tomo Santos bem todo dia Pra ficar na alegria E tenho histórias pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque e água de coco Uma poção de êxtase pro seu corpo Joga, joga, joga Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Faça o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu tenho café Mas prefiro chá Pra relaxar Se deixa louca Eu tenho café Mas prefiro chá Pra relaxar Se deixa louca Você vem inteiro Veio como o dia Livre como o vento Livre como o vento Livre como o vento Numa tarde frio Com o olhar brilhante Brilho de diamante Com o coração quente Com o coração quente Feito vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei Perdidamente Por você E agora eu sou Bem mais que ser Um ser amor Amar alguém É viajar na terra Onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir Do sentimento Ser capaz De amar Amar Simplesmente Paredão Transformes Alcione Paredão Carreta Minha Son RG Paredão Paredão do Feijão Meu parceiro Marcel Um beijo E que galera do sonho Me apaixonei Perdidamente Se por você E agora eu sou Bem mais que ser Um ser amor Amar alguém Amar alguém É viajar na terra Onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É deixar fluir É deixar fluir O sentimento E ser capaz Amar alguém Amar alguém É viajar na terra Aonde ninguém Aonde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz Amar 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 Simplesmente Simplesmente Amar Hoje meu único amigo É o guardanapo Nele já enxuguei Todos os meus fatos E relatos Fui fraco Te traí, truquei tudo Por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era em guida mídia O baiano estourado Era pra ser meu nome Nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz de papel passado Feliz de papel passado Repertório mais gostoso do Brasil Te amo aqui E essa daqui é do jeito que a gente gosta Eu fui fraco Te traí, truquei tudo por nada A sua virada Sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Era pra ser meu nome Nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz de papel passado Feliz de papel passado Cadê a foto de vocês? Cadê a foto de vocês? Com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Um beijo para todos os divulgadores do Brasil Aconteceu Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Teve aqui no repertório mais gostoso do Brasil Você não precisa de um livro de alta ajuda Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Você só precisa de uma noite mal dormida Sou aquela saudade ruim Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Toda a galera aí dos aplicativos Marca com outro um barzinho na sexta Um hotel no domingo Mas aguenta o esteja-vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Te abaqueiro Mais uma que tá no repertório mais gostoso Brasil Te abaqueiro Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem desejo Sem desejo Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija Beija o seu corpo todo Traz semente A tempo Espeja De novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogando no meu jogo Empurra Empurra Minha galera dos paredó Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Que sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aê no porto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro E verdadeiro Escudeiro Sem desejo Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o seu corpo todo Traz semente A tempo Espeja de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogado Jogado no meu jogo Mais uma que tá no repertório Mais gostoso Brasil Tchau 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 Quem na boca de outro, na vida de outro E eu engolindo um choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô até fumando quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso, num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando repertório de cantada fraca Investindo, valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, sem metendo o louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas fora ver, daqui um mês e pouco Eu vou valendo, que cenário vai ser outro Sem o sofrimento, eu metendo o louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensar no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Usando repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Cê no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensar no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo balde do auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do quebado Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto bom Tem mais o nome dele na sua boca do quebado Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto bom Já derrubo em meia caixa Nessa duplo balde do auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do quebado Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto bom Tem mais o nome dele na sua boca do quebado Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto bom Tem mais o nome dele na sua boca do quebado Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto bom Tem mais o nome dele na sua boca do quebado Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu Nesse seu outro pó E a lua com certeza está de prova Das noites sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri quando eu te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Oh, oh lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui A lua com certeza está de prova Lua, oh lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui E as noites sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri quando eu te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Oh, oh lua, diz pra ela que estou aqui É só pedrada O interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir E ela não quis falar um nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando O meu bem do lado viu que eu perdi a cor E achou estranho E achou estranho Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o papo do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho Todo dia com o olho enxagado Só me diz e desce seu amor Te espera lá embaixo Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o papo do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Agora ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho enxagado Eu só me disse Desce seu amor Espera lá embaixo Que eu tô querendo Ei amor É somente hoje que eu vou te buscar O amor que eu perdi, não é fácil esquecer Já bebi até demais, pra curar dor de paixão Sei que você, também está sofrendo Tá sentindo a mesma dor, que eu sinto por você Volta que eu quero te encontrar, eu tô te esperando lá na mesa do bar Chama na catraca, meu patrão Uma verdade é pra ser sincera, mas com você tá tudo errado Só inventou uma desculpa, uma desilusão, vai pro lado ao contrário Uma verdade é pra ser sincera, mas com você tá tudo errado Só inventou uma desculpa, uma desilusão, vai pro lado ao contrário E não me chame de safado E não me chame de safado